A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo pronto? Vamos indo? O pessoal tá muito animado, hein? Então você vai mesmo? Claro que eu vou. Vou sim. Estou prontinho. Agora você vai de carona comigo, não é mesmo? Você tá louco, né, Adriana? Falo de carona com você. Imagina, depois eu não vou nem conseguir entrar nessa lata de sardinha em forma de ovo azul. Fala baixo. Fala baixo. Não magoa ele. E cabe sim, tá? Cabe muito bem. Por fora, parece um pouco apertado. Mas por dentro, o bisourão é bem espaçoso. Bisourão? Sim. Bisourão. É o apelido do meu carro. Pior ainda, né, Adriano? Que eu odeio inseto, Adriano. Adriano, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada, mas eu não preciso de carona. Tá bom? Escuta aqui, Beatriz. Beatriz, escuta aqui. Preste atenção. Você tem duas opções. Ou você aceita a minha carona e entra no bisourão, ou... Ou... o quê? Ou vai de ônibus. Ou vai de ônibus. Uhul! Uhul! O bisão é nosso! Uhul! 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 Então... Então você podia, pelo menos, me ajudar a levar a minha pequena malinha pro seu bisourão. Hã? Hã? Pequena malinha. Uhul! 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 Adriano, Adriano. Oi, Leandro. Então quer dizer que o diretor resolveu vir, né? Ah! Ô, Feu. Você é capaz de guardar um segredo? Uhul! Olha, amigo. A verdade é que eu estou numa missão. Eu tenho que separar da Beatriz e do Félix de qualquer maneira. Esses dois não podem se casar. Tá, mas não podem mesmo. Claro que não. Mas, sabe uma coisa? Na minha opinião, o patrão não tem nada a ver com a Beatriz. Quem tem a ver com a Beatriz é o meu querido Adriano. Hã? Hã? Mas é sério, é sério, Orfeu. Preste bem atenção. Não é só isso. Eu tenho fortes motivos para impedir esse casamento. O Félix não é confiável. Pera aqui, ó. Eu nem sei quais são esses motivos. Mas pode contar comigo. A questão é a seguinte, meu amigo Orfeu. Eu estou seguindo os conselhos do meu irmão gêmeo, o Mariano. E olha, dessa vez vai dar certo. Vai ter que dar certo. É isso aí. Ô, bombarada, tudo pronto? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo, vamo. Vamo lá, madame. Oi! Então vocês são Isidoro e Caju. Na verdade, cada um é um. Eu sou o Caju. E eu sou Isidoro. E eu sou a Dorinha, a prima que o Caju não falava, ó. Só a tempo. E eu, Lindinha, a prima da Poliana, do Polidoro, do Policarpo, do Poli Anderson. É a família Poli. Muito prazer. Prazer. Olha, nós fizemos muito gosto de vocês terem convidado a gente para dançar no concurso de forró. Não é mesmo, Lindinha? É sim. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito antes. Caju, pelo que eu estou vendo, esse é o início de uma bela amizade. E bota bela amizade nisso. Segura, Pio! Ainda não entendi, Félix. O que você acha que eu posso fazer num colégio, já que meu perfil é empresarial? Aprende uma coisa, Daisy. Quem determina o perfil é o empregador e não o empregado. Eu sei, Félix. Relaxa, minha amiga. Relaxa. Deixa comigo. Eu sei o que estou fazendo. Eu tenho um trabalhinho perfeito pra você. Mas me diz, Isidoro. Eu posso te chamar de Isidoro? Eu prefiro Dodô. Dodô? É. Ah, Su, mas é pra lá de coincidência. Tu acredita que o meu apelido é Dodô? Olha aí, combinou. Dodô e Dodô. Sabia que eu adoro suco de caju? Jura? E prefere com açúcar ou adoçante? Ah, do jeito que vier eu bebo. Ai, meu Deus. Eu já vi que a gente vai se dar muito bem. Mas me conta o que tem de bom pra fazer aqui na cidade grande? Ah, tem muita coisa pra fazer, né, Isidoro? Por exemplo, conversar com as mulheres da recém-chegada do interior. Isso é muito bom. Gente, como foi difícil embarcar aquele batalhão. Mãe, quem descaramento é essa, hein? Quem são essas duas aí? Eu até entendo que trabalhando no colégio você queira que eu conheça o colégio inteiro, né? Me trata-se até a cozinha, Félix. Você não acha que é um exagero, não? Exagero por quê? Ah, porque por mais que venha trabalhar no colégio, eu acho que nunca vou precisar vir na cozinha. Aí é que você se engana, Deise. A partir de agora, você vai trabalhar aqui, no refeitório. Junto com a Conceição. Quê?